Música É que sabes dar o amor que eu vou merecer Mas nem ao fim dizer É que o passado ia cumprir e se for a seguir Não tens pensas que há um além do que podes contar E com o amigo que pode ajudar E nada tem é que me troca de mim Venha em minha casa, venha até o fim Mesmo estando falta, se vejo aqui Venha em minha casa, vejo-me um favor Venha em minha casa, meu amor Não sai Música 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 Música